Música Fala gente, boa tarde, um abraço Sabadão de sol aqui no Centro Paulo galera Eu mesmo dei saindo agora do KM26 da Reguera Embicado direcionado a Regis Pittencourt, mais ou menos do Poço 40 Fazer companhia para o amorzão que está chegando, positivo ó Fiquei vazio ontem à tarde gente Mas infelizmente não tinha um carregamento para fazer ontem né Não dá nem para reclamar né gente Fiz uma e meia essa semana aí, está filé do boi Segunda-feira mais carrega e escalera novamente né Aí deu para descansar Coisa mais boa do mundo, dormir sem despertador Sem barulho, sem nada Oh meu Deus Acordei uma e pouca da manhã só Assustada, disse meu Deus do céu Cansado né gente A gente trabalha muito aí, graças a Deus Não para nunca então, cansaço Mas esse é nosso companheiro positivo Fui acordando ali Só motivo de nem arrumar a cama aí, tá bom Fui dar uma limpada nas rodas ali Dar um grato, mas um cavalo só né Aí monitorando a hora do O Manuel chegar no centro, o Paulo Está chegando lá no posto 40 agora São uma hora da tarde agora gente Não, uma e dez, uma e dez, estou mentindo Aí vamos para lá né Fazer aquele arranco ali, ficar dos dois juntos lá Ficar de boa até amanhã Amanhã o William segue ao Belo Horizonte E eu mesmo espero a minha carguinha aí da segunda-feira Tá bom gente, ótimo fim de semana aí para todo mundo galera Ó pessoal, negócio bem importante ali Não vão esquecer Luzes ligadas, faróis ligados, meia luz Agora é lei né Eu também estou me policiando Às vezes eu saio do lugar e saio com a luz desligada Ah, vai ser complicado até a gente lembrar disso sempre né gente É, uma lei em cima da outra Quando a gente pega uma, a gente já surge outra Não é fácil né galera Mas, nós vamos indo ali em busca de sempre fazer as coisas certas Você fica boa, começa a multar Nós até nos radares aí né Fazer alguma coisa que mostre né Que a gente está com a luz desligada E tem multa, sabe como é que é né galera Tem alguns radares que multam também A falta do cinto Eu as vezes não uso mas Graças a Deus nunca levei uma multa né Mas é preciso levar uma multinha para eu aprender né Mas agora eu estou, estou legal Só que a roupa é preta não aparece Tá bom galera, um ótimo fim de semana Deus abençoe cada um Bora ali namorar o pai do Bernardo um pouquinho Positivo ó E descansar né galera E descansar que olha Foi fácil semana aí Muita correria, muita correria Mas Deus proveu Deus abençoou E tudo acabou dando tudo 100% certo Daqui a pouco eu vou arrumar a cama Tá bom Beijo gente, tudo de bom